Ó, o Tironossauro Rex mandou um amizade ali pra ele, agora o Maiazinho tá indo lá perto dos três dinossauros, velho. Ai, meu Deus do céu, cara! Berg do céu! Salve! Salve, galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá! Seguinte, galera, estou dando continuidade à nossa série de The Isle, e eu estou aqui agora como filhote de Anquilosauro. Ó, eu acabei nascendo aqui uma femezinha, como vocês podem ver, tá? Eu praticamente sou recém-nascido, eu estou aqui com 29% de grow ainda. Opa! 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 Meu Deus, meu Deus! Nossa Senhora, um Carnotauro, velho! Peraí que eu preciso comer. Calma aí, mamãe, eu tenho que comer aqui primeiro. Ó, e eu também tenho um irmãozinho aqui, ó, só que ele acabou nascendo macho. E já tem um outro ovinho pronto aqui, ó. Quem sabe não nasça aí um outro filhotinho também. E olha o Carnotauro ali, velho, minha mamãe tá muito brava com ele, velho. Olha ali! Você tá doido, cara. Bom, ah, eu não acredito. Olha lá! Aparentemente tem três filhotinhos de Terezinossauro. Nossa, que legal! Nossos vizinhos aqui são Terezinossauros, galera. Olha só que gracinha, mano. Ó, minha mamãe tá aqui, precavida, tá cuidando aqui do... Ó o Carno ali, ó o Carno. Ê, Carno, sai pra lá, hein? É, mamãe, você não devia estar deitada com o Carno tão perto não, viu? Você não devia, ó. Cara, tem um outro Terezinossauro lá em cima também, só que ele tá comendo. Cara, que legal os filhotinhos de Terezina ali, velho. É, mas esse território aqui que minha mamãe acabou escolhendo, né, para fazer o ninho tá um pouquinho perigoso. Porque tem um Carnotauro já aqui à vista e a gente também escutou um Ceratossauro agora há pouco. Que a gente tá bem aqui na montanha dos Trikes. Aqui geralmente é um lugar que os herbívoros gostam de fazer ninho e os carnívoros gostam de se aproveitar dessa situação, né? Mas ó aqui, ó, meu irmãozinho tá aqui dentro do ninho. Vamos comer mais um pouquinho. Manter a fome sempre cheia. Quantos por cento eu estou? Ó, tô 30. Então, logo logo a gente já vai tá podendo dar grow pra gente poder crescer e se tornar aí uma criancinha, um juvenil. Olha só quem resolveu sair do ninho, ó. Meu irmãozinho, velho. Ei, tá nadando. Ele tá nadando, cara. Vamos nadar também. Ih, tô nadando também, velho. Olha só. Eu tô parecendo um tatuzinho, velho. Olha aqui. Me fala, galera, se eu não tô parecendo um tatu aqui. Eu tô igualzinho um tatuzinho, mano. Vou falar nada, cara. Ó, o outro Terezina do Nossauro tá ali, ó. São duas fêmeas e tem três filhotes ali. Eu acho que são duas fêmeas e um machinho também. Mas vamos deixar eles quietos, né? Eu não vou chegar muito perto dos filhotinhos. Apesar de que eu queria ir lá dar um oizinho pra eles, né? Mas eu não sei se aquelas mamães ali estão bem furiosas. Vou deixar até mesmo outros filhotinhos chegarem lá, né? Ai, cara, eu tô com muito medo de aparecer um grande carnívoro aqui, mano. Porque se aparecer, a gente tá muito lascado. Bom, a mamãe levantou. Opa! Olha só! Nasceu outro filhotinho, cara. Cara, que legal. Agora eu tenho mais dois irmãozinhos, ó. Ó, que legal. Cara, que bacana, velho. Muito divertido isso daqui, velho. Aí sim, mamãe. Agora você tem três pequenininhos aqui pra você poder criar, viu? Opa, ela levantou porque será que ela viu o carne? Não, eu acho que não. Bom, vou ficar deitado aqui no ninho agora, porque tá muito perigoso eu ficar me expondo desse tanto. Eu já vou precisar comer um pouquinho mais aqui, ó. Aí, acessuninho. Aí, consegui. Beleza. Enchi a fome. Ó, 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 ó. Ó o carno correndo ali em cima. Fica longe, hein, carno? Deixa eu ficar aqui debaixo da minha mamãe, velho. Ih, peraí. O que que ela tá ameaçando, velho? Ah, o carno ali, ó. Ó o carnotauro ali, cara. Tá. Nossa, ele só tá na espreita, velho. Meu Deus, mano, ele só tá na espreita, cara. Mas eu também sou bravo, ó. Eu sou bravo também. Eu sei da rabadinha aqui, ó. Ó, a rabadinha do tatuzinho bola aqui é forte, meu filho. É forte. E ó o outro irmãozinho ali, cara. Bom, vou ficar deitado aqui nessa graminha alta aqui, ó. Porque eu consigo me esconder um pouquinho melhor, velho. Aí sim. Ó, ele tá mandando amizade, mas eu não vou confiar nele não. Ó a minha mãe, ó a minha mãe, ó a minha mãe. Ela tá muito brava, velho. Ela tá muito nervosa, cara. Eu tô falando que a situação tá um pouquinho complicada. Olha só quem chegou ali, velho. Tem um filhotinho de Tiranossauro Rex. E também tem um filhotinho de Yuta Raptor ali, ó. Ih, ele matou o filhotinho, ele matou o filhotinho. Ih, 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 ih. Eita, nós. Agora ele tá comendo o filhotinho ali de Yuta Raptor, cara. Eita, se tirando o Tiranossauro Rex na hora que ele crescer vai dar um problemão pra gente, hein. Deixa eu vir aqui. Vamos nos alimentar mais um pouquinho, beleza. Agora eu vou ter que... Nossa, ah, é o carno. Que susto, velho. Beleza, é o carno. Ó, vamos beber água aqui agora. A mamãe tá protegendo o outro irmãozinho. O outro tá ali dentro do ninho. E os Tiranossauros tão meio... Tá um pouquinho bravo ali com aquele filhotinho de Rex, viu. Mas também não é pra menos, né, galera. Ele representa uma grande ameaça pros filhotinhos. Ó, ó, ó. A mamãe tá brava. Ó o Cainotauro ali, velho. Ok. Olha, ele tá atrás do Orondromeus. Olha, tá atrás do Orondromeus. Corre, Orondromeus, pela sua vida. Corre, Orondromeus, corre, Orondromeus. Corre, 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 corre. Ele tá errando a moedida nele. Vai, Orondromeus. Corre, 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 corre. Será que ele conseguiu, velho? Não, não conseguiu, galera. Olha, ele conseguiu. Ele tá vivo ainda. Vai, corre, 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 corre. Corre, pequeno. Corre, pequeno. Corre, corre, corre. Ih, o Cainotauro conseguiu pegar ele, velho. Pô, mamãe. Esse lugar que você acabou escolhendo aqui pra fazer o ninho, ele é muito bonito. Mas o nosso território aqui tá um pouquinho perigoso, viu. Não vou mentir pra vocês, não, galera. Bom, deixa eu verificar aqui. Aqui eu estou 36% do meu grow, certo? Ainda estou na fase retling, galera. E olha só a minha força de batida. 112,8 N, galera. Jesus amado. Eu tô ficando forte, cara. Tô ficando forte. Quanto mais o tempo passa, mais forte, maiorzinho eu fico. Ó o outro nadando ali. Ó o outro nadando. A gente é muito ruim pra fazer curva. Toda hora que a gente bebe água e vai sair de lá pra gente poder voltar pro ninho, acontece isso, cara. Ué? Vocês estão vendo aquilo que eu tô vendo? Tem um filhotinho do Teresinosauro em cima do filhotinho de Rex, cara. É, mas se tem um filhotinho, cadê a mamãe e o papai dele, né? Porque se a mamãe ou o papai aparecer aqui, não vai ser muito legal pra gente, galera. Mas ok. Vamos ficar tranquilo. Dá uma olhadinha em volta. Tá de boa, tá de boa. Ó, meus irmãozinhos estão aqui dentro do ninho. Vou deitar aqui junto com eles. Aí, ó. Olha só os três tatuzinhos deitados aqui. Muito bom. Olha, nós estamos deitados aqui agora. Tá todo mundo juntinho. E olha só quem tá rondando aqui de novo, cara. E a mamãe tá fazendo a front line aqui, ó. Tá na nossa frente aqui, mano. E eu preciso beber água, peraí. Já volto meus irmãos, já volto mamãe, mas eu preciso beber água. Cara, olha... Mano, olha o tanto de filhotinho de Teresinosauro que tem. Cara, tem muito... Ó, o Carnotauro ali. Mamãe, vem aqui pra perto de mim. Olha ali, velho. Tem um, dois, três... Eu acho que tem quatro filhotinhos de Teresinosauro, velho. Caramba, cara. Tem muita gente aqui. E o Tiranossauro Rex, o filhotinho ali, ele tá abusando da sorte, cara. Sorte que ele é pequenininho, né? E que ele tá com uma carcassinha ali, porque senão os Teresinosauros já tinham expulsado ele. Olha eu nadando aqui de novo, velho. Vou dar um gritinho. Será que alguém responde? Opa! Alguém respondeu. Ah, é o Maiazinho! É o Maiazinho! Olha ali! Tem um Maiazinho ali, cara. Nossa, o Carno vai pegar ele. O Carno vai pegar ele. O Carno vai pegar ele. Corre pra cá, Maiazinho. Corre pra cá. Corre pra cá, Maiazinho. Corre aqui. Vem aqui. Tô falando, cara. Olha o tanto de filhotinho que tem aqui, mano. Por que ele não quer vir aqui, velho? Vem aqui com a gente. Você tá indo na direção do Carnotauro. Não vai pra aí, não. Não vai pra aí, não. Olha, ele tá passando em cima do Carno, velho. Cadê? Ó, nossa família tá reunida aqui. Vem cá, Maiazinho. Vem aqui. Ó, ele tá vindo pra cá, galera. Ele tá vindo pra cá, cara. Arranjamos um amiguinho. Arranjamos um amiguinho. Olha só, velho. Arranjamos um amiguinho, cara. E aí, pequeno? Olha só, cara. Mas parece que ele também é órfão. Igual a gente tira o nosso Aurorequezinho aqui, mano. Aí, beleza. Deixa eu ir falar um oi aqui pra ele. E aí, pequeno? Como é que você tá? De boa? E aí? Olha só. Olha, ele tá maior do que eu, hein? Olha, ele é todo verdão. Skin muito bonita. Beleza, deixa eu voltar ali. Ó o Carno de novo, cara. Ó o Carno de novo, velho. Deixa eu voltar aqui pra minha família. Eu preciso comer mais um pouquinho. Pera aí, pera aí. Aí, beleza. Vamos lá. Pega a comida, pega a comida. Ok. Ó, o Tironossauro Rex mandou amizade ele pra ele. Agora o Maiazinho tá indo lá perto dos Terezinossauros, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Berg do céu. O Carno de novo tá difícil, hein? Ó, o Carno de novo aparentemente tá indo embora. Tá se distanciando. Ok, ok. Eu vou ficar quietinho aqui no Ninho agora, porque eu já tô me expondo demais. Pera aí que o Tatozinho vai deitar aqui junto com os irmãozinhos. Aí, ó. Perfeito, velho. Eita, olha a confusão. Olha a confusão. Olha a confusão. Olha lá o Carno de novo onde que tá. Olha onde que ele tá. Olha aí, criando confusão com você. Olha, agora que eu fui reparar, chegou um macho ali também, ó. Agora é um macho, duas fêmeas e tem uns quatro ou cinco filhotinhos de Terezinossauro ali, ó. É, mas só que esse Terenossauro Rex, esse Carnotauro aqui, não tá me agradando muito não, viu, velho. Ó, minha mamãe já veio me buscar, que eu tô um pouco longe do Ninho. Eu tô muito abusado, velho. Olha, ele saiu correndo ali. Ah, velho, que medo, cara. Bom, galera, mas de qualquer forma o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixem o like de vocês, deixem o feedback. O comentário de vocês é muito importante, ajuda muito o canal. E caso vocês sejam novos, não conheçam o meu trabalho, caíram de paraquedas, já deixem também a sua inscrição, ative o sino de notificações, para saber sempre que saem os vídeos novos. Um grande abraço a todos vocês e... Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.